Fala galera, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, dessa vez eu tô indo pra vocês uma possível nova série que é Minecraft Invadindo E hoje eu tô aqui com o Lupe! Opa, e aí galera, vocês tão bom? Eu sou o Lupe! E galera, como vai funcionar essa série, mano? Essa série a gente vai simplesmente invadir casas de youtubers, casas de personagens, tá? E hoje a gente vai invadir a casa dos irmãos Neto Mas antes eu queria pedir pra vocês deixarem aquele like que é muito importante Se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e passar no canal do Lupe que tá aí na descrição, mano Passa lá, se inscreve que é muito importante também E segue no meu Instagram que tá aqui na tela e tá na descrição junto com as minhas redes sociais, fechou? Ó, louco, mano, vai me bater, vai aí Ó, cala, ó O cara é o Flash, gente, ó, eu sou, eu vou jogar com o Flash Eu não morri, se você pular daí, você morre Eu não morro não, quer ver? Aham Uau! Ah, babá! Cara, o cara não tentou me matar, não, né? Mas beleza Bom, pessoal, como é que vai funcionar isso aqui, mano? Simplesmente a gente vai conhecer a casa Mas, tipo, ao decorrer da casa tá cheio de armadilha Então, mano, a gente tem que ter cuidado, louco Beleza, mano É que a gente tá invadindo Eles não desativaram o negócio de segurança É, mano Mano, você não tá fazendo uma topeira aí, não, né, véi? Fazendo o quê? Uma topeirazinha aí, não Mas você pode fazer isso, véi Não, desculpa, mano Não, não, mano Ele não vai, o pessoal saiu pular lá embaixo, deu só pra subir Tá ligado? Mas beleza, mano Você... Cara, é muito burro, véi Não tem condição aí, não Eu sei que eu não mexo mal, mano Eu comecei correr, daí eu fui pro outro lado Beleza, mano Bom, aqui tá a casa dos irmãos netos, mano Você tá pronto, véi? Fala de ir, véi Ah, você vai na frente Eu tô com medo, véi Mas, mano, você deve ir na frente, né? Você tá de flash? Ah, é É que eu tô com poderes, né, mano Sobrenaturais Ah, eu tô de pegador de Pokémon, mano Você é louco Eu só pego Pokémon na minha vida Mas, beleza Então, vamos lá, louco Vamos ver o que dá, mano Tem um bagulho aqui Game Mode Zero, por favor Não use x, ó Tá escutando Tô bravo Ó Tá Ô, Lupe Pisa nessa bagulha aqui, véi O que é isso aqui? Vamos colocar uma nutella aqui Tem uma placa aqui, mano Mano, você pisa Não, mano Primeira gema Vai, vai Não, não, não Eu observo Eu deixo os pat... Não é nada Ah, não é nada E agora? Falou, Truj Como eu saio daqui? Ah, ele deu Ah, você é inteligente, meu jovem Ah, eu fiquei prejuízo Ó, mano, eu vou ficar aqui prejuízo? Isso é real Tem que quebrar a placa, né, ô Buro? Ah, é? É mais fácil, né? É mais rápido Ó, louco Tá Tem muita coisa da hora aqui Não Beleza Nossa, eu perdi tudo, mano Então, o que é, mano? Eu tinha pego umas coisas no baú Eu deixei umas coisas pra você Ah, você não deixou nada pra mim Toma um capacete aí, ó E toma maçãs Vai que ir, né? Nossa, muito obrigado Agora eu estou muito protegido Ah, vou comer, mano Vai que ir, né, véi? Cadê? Você não pegou a espalda, hein? Vem aí Você quer também, né? Não tem duas Não, só tem uma, véi Ah, eu perdi uma Ah, mano, falemos 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 Falemos, cara Será que tem mais alguma coisa por aqui, véi? Vamos escalar, vamos escalar Escalar? Não tem como Não, não sei Ah Vamos pela escala, então Aperta o botão ali, tá falando Por favor, entre com o botão Ah, eita Vai, quebra ele Bota ele Nossa Que isso? Vai, vai, vai Mano, aí foi só assustar Mas, gente, tá Eu vou lhe dar a calça E eu fui com o peitoral Boa Ele não tem espada? Mano, não, mano Mano E aqui é o quê? Aqui não é nada, né? Não sei, mano Ai Acho que não Tá, vamos subir Tá, vai, bora Mano Oh, oh, oh Me respeita Oh, vai me derrubar daqui, mano A gente tem que fazer com silêncio Na maciola Vamos na calma Vamos na calma É, mano, na calma assim, ó Oh, oh, na calma Nossa, mano Vem aqui, sem mancada O quê? Tô indo Ó Tipo, tá ligado aqui? Vem aqui Onde, mano? Aqui, ó Aquele negócio da casa ali, ó Onde você tá, ô senhor? Mano, eu juro que não perdi você TP loop Ah, sei Aqui Vem aqui Tá ligado esse negócio aqui? Tipo, da casa ali, ó Aham Não, é sério Baile Ah, mano Ó, mano O PVP aqui é diferente, né? Ó, mas Será que tá uma coisa aqui? Não sei Aqui, ó Nesse lugar aqui, ó Deve ser alguma coisa, mano Vamos ver aqui Mano Não é nada Aí explode, tá ligado? Então Será que alguma coisa Desses caras Tem uma armadilha, velho? A gente tem que subir isso aqui, velho Ah, é? Tem, tem glossone só Ah, não Bate Ah, não Você tá precisando ver isso aqui, meu Acho que não tem nada aqui, não Vamos quebrar isso aqui dentro Acho que não é nada Eu vou, eu vou quebrar essa caixa aqui, velho Tô nem vendo Não deve ter nada também Mano, tem muito diamante, velho Aqui dentro Tem, 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 tem Entrei aqui Não tem diamante, não Tem nada Fizemos a rede de trouxa Diamante Fizemos a rede de trouxa Realmente É, velho Mano Vamos lá Vamos lá Outro não dá É, esse aqui, ó A gente não foi mesmo Não, não Eu já passei por aqui Aqui não tem nada, eu acho Ah, é, não tem Ali, ali, ó Naquele andar ali A gente não foi Ai Cara, é muito Mano, não quer ter um negócio aqui, ó E Clique na lava E ganha uma armadura Eita Eu tô ganhando mesmo É sério Aham, beleza, Lupe Anda pra frente Não dá pra frente Não, não dá pra trás Anda Não, mas, é Dá pra dar pra trás Daí você vem Aparece numa salinha Sei lá Aperta, clica em algum lugar Mano, eu tô andando Não, 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 Lupe Lupe, eu vou morrer, Lupe Eu vou te salvar Eu vou te salvar Parou, peraí, peraí Parou de queimar Aqui Eu tava pegado no bloco Opa Opa, tu Vocês estão bons Ó, mano Sai daí, véi Ô, meu espeto Tem um barco ali, véi Entendi agora Nossa Ó, ficou da hora Aliás, vamos fugir por ali, ó Tá ligado que isso aqui Foi uma trap Dentro de outra trap, né A gente ficou preso É se a gente fugir Você não tem bloco Vou dar pézinho aqui, véi Vai dar pézinho Não dá, não Ó, mano Vou quebrar, véi Vai, vou quebrar Você não tem careta? Mano, não tenho, véi Deveria ter naquele baú Acho que você Aí, ó Eu achei o fundo do barco Do barco, ó Do lugar Aqui, ó Vem Aí, boa A gente vai ter que pular na lava, mano Você acredita? Será, véi? Não sei, pula Não, primeiro você, véi Não vou, não Tá, ali, ó Ali, ó Tá Eu achei, já achei Eu tô tentando quebrar Porque eu tô com um capiroto Ah, tá Eu tô aqui, né Não, não, não Vem aqui, não Vem aqui, não Aí Nossa, eu sou um mito É, a gente saiu do lugar Que a gente entrou Você percebeu Agora coloca isso aqui Pra não vir em lava Ô, bitch Adiantou de nada, filhão Apaga fogo Aí, pronto É só pra aqui, véi Ih, não deu também Ô, mano, é só pra aí, véi Calma Ih, não vai dar, véi Tem que deixar o fogo Ah, mano, é só pra aqui, véi Ô, mano, a gente vai deixar a casa deles pegando fogo É só pra mim aqui, véi A gente vai ter que fugir Não tá aí Ô, mano Apaga o rato aqui pra apagar fogo, mano Pula na piscina Vamos pular Vamos pular aqui Vamos pular aqui Ah, aqui não é a piscina Vamos cair Não Beleza Jamanta quadrada Vamos pular Eu estou na piscina, mano Deixa eu nadar aqui, por favor É, mano, no lugar de baleia aí mesmo, né, véi Ô, louco Ô, louco Beleza, tá me tirando Ó, Bruno Tá tirando Já sei, mano Vamos postar uma corrida na piscina Ô, louco, mano Ó, véi Eu acho que não tem armadilha mais não, mano A gente invadeu aqui A gente tá ao vivo Passou por tudo Mano, a gente é um bichão, né, véi Aqui é o top dos top dos relaxes Aí, ó, eu tô passando aqui Eu fiz um bagulho Bum, explode tudo, tá ligado É, mano Tá, mano Vamos fazer a corrida Aí, aí Vamos Na chuva eu não gosto Na chuva eu não gosto de água Opa Ele não toma banho, galera Ô, louco, mano Não fala sobre dele dos amiguinhos, não Vai, ó Daqui, ó Daqui a gente já começa pra lá, tá ligado Aqui, vai Beleza Um Dois Três Três Ah, eu vou ganhar Eu sou o Flash Aham Aí o cara começa a voar aí do nada, né, véi Não Ó, Lupe Como que você foi mais rápido? Isso aí, véi Tô aí, né Uh Eu sou o bichão, tá ligado Tô indo Tô chegando, meu amigo Agora você perde Aham Olha, ó Mas é uma trepa aqui, ó Atrás, ó Aham, tá bom Ah, ah, ah Oh, oh Não podia dar mal Eu ia ganhar Aham É uma trepa Eu ia ganhar Ai, é, oh É isso aí, meu Luiz Você bateu, não valia O cara queria trollar, gente Pra pegar Beleza, Lupe Beleza Não Não, não Não, mano Na moral, véi Agora na moral Vamo pvp, véi Só pra finalizar Então vamo Mas eu só Tomamo Tá, peraí Eu vou pegar um peitoral pra você, tá E uma espada Dá uma espada também Mas sem caprioto Porque senão nunca acaba Tá Só com o efeito da que a gente tá, tá Não, mas eu não tô com o efeito de nada Ah, tô com um pouco Se quiser eu tomo leite Você quer leite? Vai, dá leite Vamo sem nada Toma aí Você adora um leite, né Ah, mano Eu gosto É, beleza E aí, Lupe Eu caí aqui Caiu? Eu caí aí, vai Vai, valendo? Peraí, mano Game of the game valeu Vem Ah, peraí Da deficição de zero Ah, é Pronto Normal Vem Vem no pai, vem Mano, mexe do PVP aqui, né, velho Deixa eu ver semen já mesmo É um ponto ovo, já, mano Tu não bate assim, não Ah, tá Percebi Por que eu falei, hein? Eu sou muito burro, velho Peraí que eu falei Aí, olha lá Nossa Como E uma granhada Incrível Ah, mano Tem esqueleto aqui Ô, Lupe Tem mais armadilha, velho Aqui fora Onde? Da TP Toilho Ai Cadê? É, o Creeper explodiu Sério? Uhum Era aqui, ó Aqui, ó Me Matei Nossa, e agora? Não, que eu não tenho item Dano Falou, Lupe Mas, bom, galera Esse foi o vídeo, mano Espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram, deixa aquele like Comenta aí se vocês já deixaram o like Comenta a hashtag like Se vocês querem um salve Comenta a hashtag salve Passa no canal do Lupe E eu vou deixar um card aí Com Outros Outros temas aí, beleza Vocês vão faltar aí Pra ver qual tem Que vocês querem nos próximos vídeos Fechou? Então volta lá E é nóis, galera Valeu Falhou E Uhum